Aue, aiu, aue, aiu, aue, aiu, aue Vem ver, vem ver Vem que é pra ouvir tambor, bater pra cantar, canto de ouro pra amalê Vem ver, vem ver Que onde cada tambor se ouve um negro que chamou pro Brasil se vê Vem ver Vem de Salvador, vem das palafitas, do afonjado andor, das bocas malditas Vem ver, vem dos cafezais, dos tanques das bicas, vem lá das gerais Vem de Vila Rica, vem ver Dos vagões, dos trens, vem das oficinas, dos mucambos, vem Dos porões, das minas, vem ver Vem de Santarém, vem de Diamantina, de Valença, vem Vem, vem o Clementina, vem ver Aue, aiu, 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 aiu Vem ver, oh, vem ver Vem que é pra ouvir tambor, bater pra cantar, canto de ouro pra amalê Vem ver, vem ver De onde cada tambor se ouve o negro que chamou pro Brasil se ver Vem ver Vem do Gantua, vem das umbigadas, de Taperoa, no bater de inchadas, vem ver Morro do Borel, de Bangu Baixada, de todo bordel, das beiras de estrada, vem ver Vem mestre Darcy, Jongo da Serrinha, vem lá do Cumbi, mestre Barachinha, vem ver Vem do Piauí, canto da Burrinha, vem de Cururipe, seu Chico Pombinha, vem ver Vem ver, vem ver Vem que é pra ouvir tambor, bater pra cantar, canto de ouro, barmalê Vem ver, vem ver De onde cada tambor se ouve o negro que chamou pro Brasil se ver Vem ver, vem ver Da Sapucaí, dos sertões escuros Vem lá de onde eu vim, Congo dos Arturos Vem ver, vem lá de Acari Das prisões, dos muros Daquilo que eu vi, o que for mais puro Vem ver Vem ver Vem ver, vem ver Vem que é pra ouvir tambor, bater pra cantar, canto de ouro, barmalê Vem ver, vem ver Que onde cada tambor se ouve o negro que chamou pro Brasil se ver Vem 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 ver Obrigado.